Este caminhão foi abordado em Pato Branco pelos técnicos da Adapar carregado de gado sem o GTA, Guia de Transporte Animal. Isso não pode, como explica a médica veterinária da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Nathalie Moraes Leiro. Vai transportar animal, mesmo que seja na propriedade vizinha, precisa ter a guia de trânsito animal. Por que a gente exige a guia de trânsito animal? Através dela que a gente faz controle de doenças. Como é que a gente vai identificar uma propriedade que apresentou um resultado positivo para alguma doença? Para onde é que foi aquela doença e como chegou até ela? Através do rastreamento pelas guias de trânsito animal. A gente tem todo o histórico de movimentação em cada propriedade e através disso então que a gente faz o controle. Quem for pego transportando animal sem GTA vai ser autuado. Saber a origem dos animais é fundamental para o Estado manter o status de área livre da aftosa sem vacinação. Todas as pessoas que estiverem transportando animais sem GTA, elas respondem através do auto de infração, processo. Isso é importante, inclusive, agora que a gente retirou a vacina da febre aftosa, para a gente garantir o nosso status de livre. Isso aí vai garantir que a gente não tenha gado, principalmente gado ou qualquer outro animal suscetível à febre aftosa, transitando no território do Paraná, vindo de outras regiões que ainda não têm o status de zona livre. Neste sentido, a ADAPAR segue com o trabalho de busca ativa naquelas propriedades que ainda não declararam seu rebanho. Na regional de Pato Branco, temos 89% de propriedades declaradas. Até o momento, a gente tem por volta de 1.022 propriedades sem declarar o gado. A determinação da ADAPAR é que a declaração deve ser feita sob pena de autuação e multa. Algumas propriedades já estão sofrendo auto de infração, que pode gerar multa. Isso aí a gente faz todo um histórico nas outras comprovações. Então, quem já tem o histórico de não comprovar, responde a auto de infração. E as outras pessoas que já vêm comprovando que por essa campanha, por algum motivo, às vezes, da pandemia, ou seja, o que for, a gente está fazendo a notificação, né? E aí, se for reincidente na próxima campanha, essas pessoas também serão atuadas. Mas nesse momento, se as pessoas virem até aqui, tudo certo, né? Nesse momento, se as pessoas vierem, está tudo certo. Agora, tem que ter uma justificativa também, né? De dizer o porquê que não foi comprovado, de que não foi má fé.